Oi gente, tudo bom? Chegou minha caixa do ciclo 3 da Natura e eu vou abrir aqui agora para a gente ver o que é que veio. Eu pedi algumas coisinhas aqui, tô bem curiosa para ver o que é que veio. Então, vamos lá. Aqui é a nota fiscal e o boleto. Bom, eu pedi um shampoo desse para testar no cabelo de Rafinha. Esse aqui é aquele que é dois em um, que é shampoo e condicionador. Gustavo usou quando era pequenininho e eu gostava, espero que dê certo também no cabelo de Rafinha. Ele vem uns adesivozinhos, se você nunca comprou. Ele sempre vem um negocinho aqui dentro, é colorido, dá para você abrir a caixa e brincar. A embalagem dele também é boa, que é assim, a trava. E também tem um refio, né? Então, eu acho um produto bem legal. Veio a amostra do Kayak Ultra. Veio a amostra do Homem Essence, outra do Kayak Ultra. Vieram duas caixinhas dessa de flor de lis, de sabonete com cinco, da linha todo dia. Duas. E, ah, o óleo, sabe, estava na promoção, então eu comprei um para mim e um para minha mãe. Esse aqui de amêndoas matantes. Faz muito tempo que eu não uso óleo e eu usava muito, assim que a gente começou a vender. Então, eu comprei esse aqui. Vieram dois refis de controle de oleosidade da Natura Plante. E um refio do Anticaspa. Veio também um refio do Macadamia, que estava em promoção. Eu pedi para testar o sabonete novo da linha Faces, que é o sabonete em gel para rosto. Ele disse que é para todo tipo de pele. Foi lançado também uma máscara e eu acho que um tônico. Mas aí eu pedi só o sabonete. Vou testar e aí eu conto para vocês o que é que eu achei, tá? Deixa eu ver se ele está lacrado. Não, não está lacrado. Deixa eu cheirar. Tem um cheirinho suave. Já senti esse cheiro, eu acho, de algum produto da Natura. Mas enfim. Vou testar. Ele é bem grande, ó. 120 gramas. Estava em promoção, então aproveitei. Veio a amostra do Essencial. Veio a amostra do Essencial exclusivo. Vieram dois Essencial. Daí veio um Humor A2, que é o masculino, aquele da embalagem vermelhinha. Um Biografia, que estava em promoção também, que é de cliente. Mais amostra. Gente, deu muita amostra. Daí eu pedi que o meu já está acabando. Esse aqui é para os pés, a polpa de castanha. Está com a embalagem amassada, mas não tem problema, porque é meu. Então eu pedi, eu e minha mãe, na verdade, a gente ama esse produto. A gente pediu a do pé e a da mão. Estava em promoção. Dessa de castanha, a embalagem é igual. O meu que eu estou usando é de açaí. E está no final. Então a gente pediu dois para o pé e dois para a mão. Daí eu aproveitei que estava em promoção e eu pedi esse olhinho da Kronos, que eu sempre tive vontade de testar desde que ele foi lançado. Só que eu estava com muito produto de pele, então eu acabei deixando sempre ir para depois. Mas aí agora eu pedi. Estou doida para testar. Ele é tipo um serum. É serum? Concentrado revitalizante. Recupera a vitalidade e a radiância da pele estressada pelas grações. Agressões diárias. É isso. Enfim. Ele é aquele olhinho amarelinho da linha Kronos. Parece a embalagem da base, ó. Vou testar. Estou bem curiosa. E daí, de pedido ainda, eu pedi dois batons. São dois meus e um da minha tia. Eu pedi porque eu quis testar essas cores que eu não tenho. Esse aqui é o Rosa Candy. Esse aqui já é... Já tinha sido lançado antigo, mas eu achei muito bonita a cor, então eu acabei pedindo. E acabo de ver que é muito claro. Eu achei que ele era mais... Um tico mais escuro. Talvez eu não goste dessa cor na minha boca. Mas vamos ver, né? Depois eu conto para vocês. E o outro que eu pedi é o Perfect Pink, que foi lançado agora. Ó. Ele... Ai, esse é lindo. Ele tem um tom de pink mais puxado para o rostinho. Bem lindão. E esse aqui é o Naked Nude. É. Naked Nude. Que é da minha tia. Vou mostrar aqui a cor para vocês também. É um nude clarinho, cor de boca. E daí veio a revista nova. Essa daqui é do Ciclo 5. Que veio aqui do lançamento na capa. O Kayak Ultra. Para que essas amostras que vieram agora. Tem o masculino e o feminino. Deixa eu ver o que é que tem de promoção aqui no final. Rapidinho. Ó. Aqui tem um lançamento. Que é um sério para cílios e sobrancelhas. Da linha Una. R$ 77,90 em promoção. Aqui. Aqui é um mini lápis de sobrancelha. R$ 18,90. Também da linha Una. Aqui são aqueles lápis de olhos da linha Aquarela. Tá R$ 10,90. Tem na cor marrom e preto. O batom Color Hydra. Tá R$ 16,90. Os refis de patalada e shampoo e condicionador. Estão em promoção. O Cronos. De noite. É. Sol de noite. Tá em promoção. R$ 72,00. E aqui é o refio da linha Plante. De revitalização pós-química. É. Você compra o shampoo e ganha o condicionador. Pelo que eu entendi. Aqui é a colônia essencial. Desodorante. Aqui a linha toda de cachos. Da linha Nature. Alguns produtos da mamãe bebê. O óleo da linha Seve. Aqui alguns produtos da linha Ecos. Da linha Todo Dia. Tá o sabonete de Alecrim Sálvia. Que é maravilhoso. Naquela promoção. Que quanto mais comprar. Mais sai barato. Aqui alguns hidratantes. Frutas vermelhas. Folha de limão e graviola. Que é o novo. E ameixa e flor de cerejeira. Que é uma delícia. O Oro está em promoção. O Ecos Pitanga e o Ecos Açaí. Está em promoção. Senhor Ene. Está em promoção. Magia da Floresta da linha Ecos. Está na promoção. O Luna. O Luna Artesian. Artesian. Que fala? Acho que é. Artesan. Sei lá. Aqui os dois caiaques. Que estão em lançamento. Também estão em promoção. Por R$ 79,90. E o Homem Corágio. Está R$ 139,90. Bom. De promoção é isso. Não sei se tem mais algum lançamento. Se tiver. Eu mostro lá nos stories. Para vocês. Tá bom? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Um beijo. E até o próximo. Tchau.